Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cressol Mastercard Black. Chegou o meu kit do Cressol Mastercard Black nesta caixa. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você abrir uma conta no Cressol e de cara ser aprovado a um cartão Mastercard Black? Cooperativa Cressol, eles trabalham com cartão Black. Vamos abrir aqui, fazer a nossa abertura do kit Boas-Vindas Cressol. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês Mastercard Black Cressol. Vamos abrir juntos a caixa e ver o kit Boas-Vindas? Quando abre a caixa, de cara eu tenho aqui um livrinho e neste livrinho vem Cressol. De cara, quando você retira seu kit, vem aqui Black Cressol. Aí você abre, já tem o cartão aqui impresso, né? Deixa eu mostrar para vocês o cartão junto ao envelope do Mastercard Black e as informações para desbloqueio do cartão. Bem, vamos tirar ele daqui e deixar aqui na frente, né? Vou deixar o cartãozinho aqui na frente por enquanto, o material aqui, tá? Neste outro envelope, ele vem também mais um encarte, aqui está escrito muito bonito, né? O material Cressol Mastercard Black, seu Cressol Black Mastercard chegou. E aí dentro desse livro, né? Da Cressol e a Mastercard, tem as informações do Mastercard Black. É um diamante clássico, exclusivo e absoluto. As informações do Mastercard Black, né? Para algumas cooperativas e alguns bancos, né? Continuo ainda tendo o orgulho de ter um cartão como esse, ilustrando para o cliente, né? Que realmente é um cartão muito bom, né? O talão de cheque eu quis mostrar para vocês, porque o Cressol mandou para mim também, no mesmo pacote, um talão de cheque, mas não faz parte do kit do Black não, tá? Mas o talão de cheque do Cressol também veio para mim aqui nesse momento. A caixa vem com um relógio e uma caneta. Então, uma caneta de metal do Cressol Black, bonita por sinal, né? E também relógio legal da Cressol Mastercard Black. Aqui você vai ligar aqui atrás, né? Eu ligo ele aqui atrás. Legal, né? Bonito também. Com a marca do Cressol do lado. Bonito, preto, lindíssima. É uma pulseira relógio, né? Gostei também. Talvez é um dos kits mais bonitos que eu já vi até hoje, né? Cada vez a gente se surpreende mais com os kits que a gente recebe, né? Mas, aparentemente, esta caixa muito bonita, realmente lindíssima, o kit muito bonito do Cressol. Este cartão é para o público de alta renda do Cressol. Para abrir a conta no Cressol, eu precisei enviar para eles apenas o imposto de renda, comprovante de residência e meus documentos pessoais. Feito isso, a análise foi feita em até 7 dias. Me ligaram, pedindo meus dados para confirmação. Foi confirmado. Então, me falaram quais eram os produtos que eu gostaria de ter com o Cressol. Na entrevista, eu disse o Mastercard Black. E aí sim, foi aprovado o Black do Cressol para mim. Vamos conhecer um pouquinho o que tem de benefício com este cartão do Cressol Mastercard Black? O cartão Black do Cressol pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto. E você pode trocar os pontos do Cressol para os programas Latam Pest, Tudo Azul e Smiles. Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, neste momento que eu estou gravando o vídeo, a pontuação mínima para transferir os pontos é... Para transferência de pontos para o Tudo Azul é 1.000 pontos. Smiles, 10.000 pontos. E Latam Pest, 10.000 pontos. A anuidade deste cartão é R$ 75,00 para o titular. E R$ 25,00 para os cartões adicionais. Você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. Gastando entre R$ 9.000 a R$ 11.999,99, você isenta 50% a anuidade do cartão. Já para isentar 100% a anuidade, basta você gastar R$ 12.000 ou mais isenta a anuidade do seu Black Cressol. O Cressol Black, o spread para compras internacionais, zero. Dando ao cartão uma das melhores opções para compras fora do Brasil com o cartão Black do Cressol. O cartão te dá 4 acessos junto à sala VIP do programa Lounge Key, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. O cartão, você pode cadastrar o cartão e ter aí 4 acessos junto ao Mastercard Airport e ter acesso a 4 acessos gratuitos por ano junto à sala VIP do programa Lounge Key. Acesso gratuito e limitado a salas VIP da Mastercard Black, terminal 3 do aeroporto de Guarulhos, sala VIP 1 e sala VIP 2 Express. Tanto você quanto os seus cartões adicionais. Cada um com o cartão Mastercard Black pode levar até 3 acompanhantes, mediante o pagamento de R$ 130 por acompanhante, limitado a 3. A validade dos pontos do cartão Cressol é de 24 meses. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Para se associar ao Cressol, basta você abrir a conta pelo aplicativo digital do Cressol. E se na sua cidade tiver a opção de atendimento digital, você vai abrir diretamente tudo pelo WhatsApp. Conforme eu fiz. Eu abri pelo aplicativo do Cressol, o Cressol me aceitou como cooperado e assim eu estou aqui como cooperado do Cressol. Diferente de algumas revistas e páginas que falam que não pode ser liberado por aplicativos, eu sou o Prova Viva que eu abri pelo WhatsApp. Atendimento digital do Cressol. O aplicativo Cressol também tem a sua opção de cartões Cressol individual do aplicativo Contra Corrente. No aplicativo do Cressol, o aplicativo é dinâmico. Ele te dá as possibilidades para você fazer o uso, bloqueio e desbloqueio, diretamente no seu aplicativo de cartões. Na opção Gerenciar Bloqueios, você vai clicar e vai editar a sua senha de 4 dígitos que você cadastrou junto com o Cressol. E neste aplicativo você tem as informações como bloqueio temporário, internet e telefone, saque no Brasil, liberação de segurança, compras por aproximação, entre outros mais. Se eu quiser bloquear a opção por aproximação do meu cartão Black do Cressol, basta eu clicar então na opção compras por aproximação e ativar o bloqueio. Ou seja, eu paro de usar a compra por aproximação. Você tem um limite de gasto por transação. Então, por exemplo, por eu ser um cliente Black, eu posso fazer uma compra até 40 mil reais, desde que eu tenha este limite, que vai passar normalmente. Se o meu limite for, por exemplo, 50, 100 mil reais e eu quero gastar 60 mil reais e eu não ativar a opção aqui no aplicativo, não vai passar. Portanto, caso eu queira valores maiores para compra, eu preciso então ativar o uso do meu cartão para liberar compras com valores superiores a 40 mil reais por transação. Muito legal, né? A segurança que ele traz no aplicativo, igual eu estou mostrando para vocês, é bem interessante. Eu posso acompanhar as transações tanto pelo débito quanto pelo crédito no meu aplicativo. O cartão é múltiplo, débito e crédito e pontua apenas no crédito. Caso eu queira ver as opções que eu tenho aqui do aplicativo, é só eu clicar nos três risquinhos que vai aparecer limite disponíveis, cartão virtual, bloqueio de cartões, autorizador pessoal, gestão de cartão adicional, parcelados, configurações, gráficos e histórico. Aqui eu tenho meu controle financeiro usando o meu cartão do Cressol. No aplicativo do Cressol Banco, eu tenho a possibilidade de enxergar ali PIX, empréstimo pré-aprovado, cheques, empréstimos, conta corrente. Nos três risquinhos, eu vou ter lá geral, conta corrente, PIX, investimentos, cheques, solicitação, histórico, transações, empréstimo, pagamentos, consulta, agendamento, celular, dispositivo e configuração. Gostaram do cartão Cressol Mastercard Black? Dentro do nosso canal ele aparece entre os 20 melhores cartões do Brasil, hein? Cartão Cressol, pra quem não dava nada, vem crescendo aí os seus pontos junto ao mercado, né? Legal, né? Interessante esse modelo de kit boas-vindas do que eles propõem para os seus cooperados, né? Então tá aí pra vocês o cartão Cressol Mastercard Black aqui no nosso canal, cartões de crédito e alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.